Prezados irmãos e internautas, neste minuto de reflexão, dirijo-me ao Senhor, a Senhora, a você, jovem, uma palavra de bom ânimo, de fé e coragem, porque falo-lhes que temos na Igreja Apostólica o Santo Profeta Irmão Aldo, a Santa Maria Rosa, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, em nome de nosso Deus, tem procurado proporcionar muita alegria, saúde e felicidade a todos quantos assim que creem. Por isso, o meu desejo é que eles possam estar abençoando a vossa vida neste dia, lhes proporcionando este prazer de estar caminhando com Deus e recebendo as suas bênçãos. Legenda Adriana Zanotto